O Sertanejo Homem de bom coração A luta é grande, é tão difícil no sertão Com fé em Deus vou levando minha jornada Foi num cabo de uma enxada que aprendi a trabalhar Com muita luta, com meu pai e meus irmãos Foi assim que eu aprendi a viver lá no sertão O Sertanejo, homem de bom coração A luta é grande, é tão difícil no sertão Com fé em Deus vou levando minha jornada Foi num cabo de uma enxada que aprendi a trabalhar Com muita luta, com meu pai e meus irmãos Foi assim que eu aprendi a viver lá no sertão O Sertanejo com seu rosto tão marcado Com seus pés calejados de tanto caminhar Meu Deus do céu, olhe pra esta nação E o homem lá no campo que mora lá no sertão O Sertanejo com seu rosto tão marcado 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 Aprendi a viver lá no sertão. O sertanejo com seu rosto tão marcado, Com seus pés calejados de tanto caminhar. Meu Deus do céu, olhe pra esta nação, E o homem lá no campo que mora lá no sertão. Meu Deus do céu, olhe pra esta nação, E o homem lá no campo que mora lá no sertão. E o homem lá no campo que mora lá no sertão. E o homem lá no campo que mora lá no sertão.